Na área rural da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, a polícia militar prendeu um homem que tinha algumas armas de fogo, munições e outros objetos dentro de casa. Foi no distrito de Queixada. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito gostava de exibi-las em bares, onde costumava frequentar, com isso, assustando as pessoas. Na casa dele, os PMs apreenderam uma garruxa calibre .32, quatro cartuchos intactos do mesmo calibre, outro deflagrado, duas espingardas polveiras e dois punhais. O homem foi conduzido à delegacia de polícia civil em Teoflotone, junto com o material apreendido. Se ele for responsabilizado, deve responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.